Fala galera, Laerte Viana na área. Antes de entrar no vídeo, um recado muito rápido, importante, uma novidade bacana que eu preciso do apoio de vocês. No link que está fixado aqui embaixo nos comentários vai estar o meu novo canal. Calma, aqui tudo continua de maneira igual, eu não vou sair daqui. A questão é que agora todas as entrevistas que eu faço por aqui serão traduzidas 100% para o público de fora. Para quem não fala português, para o público americano, gringos em geral, todas as entrevistas traduzidas. O intuito, na verdade, é fazer com que os nossos atletas, os brasileiros aqui, tenham a maior repercussão na gringa lá fora, que as histórias cheguem por lá. Então, para isso, eu resolvi arriscar nesse projeto. Então, conto muito com o apoio para vocês compartilharem. Se vocês conhecem algum estrangeiro que gosta de MMA, que quer saber mais, compartilhem o novo canal lá e vocês continuam dando a moral por aqui. Beleza? Para quem puder se inscrever lá nesse canal também para dar aquela moral no engajamento no início, agradeço demais todo mundo. Obrigado pelo apoio, é só clicar no link aqui embaixo e inscrever lá. E agora sim, vamos para o vídeo. Imagina só você ser campeão do mundo, um dos principais lutadores da história do Brasil, o principal nome de todos os tempos da segunda maior organização do mundo, financeiramente estável, muito bem, obrigado. E há um mês ter feito o desafio, talvez o mais arriscado da sua carreira, quando resolveu descer para o peso galo, uma categoria na qual jamais atuou no mais alto nível. Sim, eu estou falando do Patrício Pitbull, um dos grandes que temos nesse esporte e que dentro desse contexto, naturalmente não teria por que fazer nenhuma loucura, ter pressa para voltar a lutar. Tanto que ele nem estava se preparando para isso. Viajou até Tóquio, no Japão, para fazer o corner do seu irmão Patrick Pitbull, que neste sábado, dia 29, enfrentaria o velho conhecido da família Eiji McKee, um evento misturado entre o Bellator e o Ryzen, no mesmo molde que fizeram em dezembro do ano passado. Até aí, beleza. Porém, a questão é que ontem esse cenário virou de ponta cabeça. Se preparem, porque tem novidades para todos os lados, para o Patrick, para o Patrício, se liguem só. Eiji McKee se lesionou e saiu da luta contra o Patrick, que agora vai enfrentar o compatriota Roberto Satoshi, campeão peso leve do Ryzen. A disputa vai ser até 73 quilos e o vencedor garante uma vaga na semifinal do torneio dos leves do Bellator. Para quem não conhece o Satoshi, o brasileiro, dá para dizer sem medo de errar que é um dos lutadores mais empolgantes que temos fora do UFC. É realmente alto nível e seu cartel mostra isso. 15 vitórias em 17 lutas, sendo 14 pela Via Rápida. Recentemente foi derrotado pelo Eiji McKee, numa luta muito apertada, onde por pouco ele não finalizou o americano. Já o Patrick está sendo lutado desde novembro do ano passado, quando acabou perdendo o cinturão dos leves do Bellator para o Usman, e agora vai tentar, nesse GP, chegar à semifinal para avançar. Talvez, aos 37 anos, seja a sua última corrida para uma nova chance pelo título. E aí você deve estar se perguntando, pô, beleza, lutão do mais alto nível, dois caras empolgantes, mas onde é que entra o Patrício nessa história? Pois é, ele entra justamente no mesmo card, no mesmo final de semana. Sem nenhum tipo de preparação específica, Pitbull topou enfrentar o japonês Shiriko Suzuki, de 24 anos, numa superluta na divisão peso leve, até 70 quilos, em evento do Ryzen, lá na Saitama Super Arena. Exatamente isso que vocês escutaram, Pitbull atravessou o mundo e topou, sem nenhum tipo de preparação, enfrentar um atleta local 12 anos mais jovem, com 2, 3 dias de antecedência apenas, e depois de 14 anos, desde 2009, ele vai voltar a lutar fora do Bellator, porque esse crossover, Ryzen e Bellator, vale só para outra metade do card. A porção em que o Patrick vai lutar, a do Patrício, não, vai ser só sobre o Ryzen. É bom frisar que ele não deixou a organização do Scott Coker, é só uma liberação pontual, porque as duas empresas têm um acordo, uma relação muito bacana. Em dezembro rolou essa primeira fusão, e foi uma verdadeira goleada, 5x0 para o Bellator, incluindo uma vitória do Pitbull contra o peso pena brasileiro, o Kleber Koic. Sobre o Patrício, não tem jeito, tem que respeitar, o cara tem culhão, a essa altura do campeonato, sem nada a provar para ninguém, vindo de uma derrota, já estabelecido, o nome cravado ali na história, é um dos maiores, financeiramente também não precisa fazer loucura para ganhar mais dinheiro. É claro que quanto mais, melhor, mas no caso dele não é uma questão de necessidade, tem uma vida financeira muito estável, muito boa, graças ao mérito que ele teve durante a carreira inteira. E mesmo assim, dentro desse contexto todo, o cara coloca o seu legado em jogo num desafio assim. É diferente, isso é para poucos. Por mais que tecnicamente ele seja bastante favorito, não deixa de ser uma decisão arriscada, porque estamos falando de MMA, um esporte onde tudo pode acontecer, a imprevisibilidade faz parte. E se caso a zebra pintar, Pitbull, além de uma derrota indesejada no cartel, pode sofrer pela primeira vez na sua carreira, duas derrotas consecutivas. Não acredito nesse cenário, vejo o Pitbull com bom favoritismo, deve ganhar sem maiores dificuldades, mas independente do resultado, só o ato de coragem que ele teve mostra o porquê que ele é um dos maiores representantes que já tivemos na história desse país no MMA. De qualquer maneira, eu queria trazer essa novidade para vocês. Do nada, sem ninguém esperar, Patrício Pitbull estará em ação e a luta do Patrick também mudou, né? Não pega mais o regime aqui, o brasileiro Roberto Satoshi, outro cara muito bom. Lutas interessantíssimas, né? O card, para quem estava achando que no final de semana era só UFC 291, esse Rising Bellator também vale a atenção. Eu quero saber se vocês vão assistir e o que acharam dessa decisão do Pitbull. O que acham das lutas também? Quem serão os favoritos? Coloquem aqui embaixo as opiniões de todos vocês. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque ajuda demais. Compartilhar, distribuir, se inscrever aqui no canal. Preciso muito do apoio de vocês para continuar crescendo por aqui. Ativa o sininho para receber as notificações todos os dias que eu for postando vídeos. Essa semana está muito cheia, repleta de conteúdos e ainda não acabou, hein? Tem mais uma entrevista amanhã, tem outras resenhas vindo por aí. muita coisa bacana. E vocês sabem, como sempre, eu conto com o apoio e feedback de todos. Valeu!